A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara ouviu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre uma denúncia de fraude no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, em novembro de 2019, contra o curso de Biomedicina do Centro Universitário Filadélfia, a Unifil de Londrina, no Paraná. A entidade foi investigada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, com base em indícios estatísticos de fraude após denúncia anônima de que a coordenadora da Unifil teria acesso à prova e às respostas e vazado questões e gabarito. Milton Ribeiro questionou o fato de a denúncia ser anônima e que foi feita quando ainda não era ministro. Disse que enviou ofício à Polícia Federal após a conclusão das investigações internas e que as denúncias foram apuradas adequadamente. No dia 6 de janeiro, a comissão finalizou o relatório concluindo não haver comprovação dos fatos denunciados. Vale ressaltar que todos os alunos, por favor, todos os alunos do curso foram entrevistados pela comissão e negaram as irregularidades. Os documentos e os relatórios foram enviados à Polícia Federal num primeiro momento. Com a chegada do novo presidente, todas as informações foram enviadas agora ao Ministério Público Federal. Além, assim, diante da análise efetuada, a Séris-MEC verificou a inexistência de irregularidades por parte da Unifil e concluiu pelo arquivamento do processo de supervisão. Vejam, portanto, senhores parlamentares, que as alegações e narrativas envolvendo a atuação do Ministério da Educação, nesse caso, são inverídicas. A atuação do MEC foi tempestiva e irresponsável. O deputado Léo de Brito, que pediu a vinda do ministro, citou a reportagem do jornal Folha de São Paulo, segundo a qual Milton Ribeiro teria protelado enviar à Polícia Federal a apuração de fraude na Universidade Presbiteriana. O ministro convocou uma reunião com lideranças do MEC, 23 de novembro de 2020, do MEC e do INEP, fora da agenda oficial, com o convite para o encontro, cujo encontro foi o assunto Enad e Unifil. Então, é importante que o ministro esclareça todas essas situações. Está sendo dada agora essa oportunidade para que o ministro esclareça esses diversos, são diversos encontros. É uma relação de muita proximidade. Tem uma denúncia, nós estamos falando de uma instituição que foi denunciada porque as notas realmente estão fora dos parâmetros. O caso só foi para o Ministério Público Federal depois de sair a matéria na imprensa. Quatro meses depois do processo ter sido encerrado pelo MEC de forma favorável à Unifil. Me senti assim meio constrangido com isso. O fato de eu estar pregando, assistindo um culto num domingo, numa igreja, mesmo que seja lá em Londrina, pela amizade que tenho aos pastores, isso não, com todo respeito, não pode ser um indicativo que eu estou lá combinando, indo num culto para combinar ações, para tentar fraudar essa ou aquele certame. Isso não é do meu perfil. O ministro também foi questionado sobre o retorno presencial às aulas neste segundo semestre. Só fiz o pronunciamento em rede nacional porque achei que estava na hora da população brasileira saber que não era o MEC que estava com as escolas fechadas, mas que isso cabia a governadores e prefeitos. Eles sim que têm esse poder, que eu não tinha. Que se dependesse de mim, isso seria feito. O senhor tem o direito e a obrigação, pela capacidade técnica, pelo compromisso com o Brasil, de convencer o ministro da Saúde a importância que é para o futuro dessa geração, para o futuro brasileiro, nós retomarmos as aulas com as garantias legais. Aqueles que hoje dizem que não há segurança para o retorno às aulas são os frequentadores de restaurantes e de shopping centers. São aqueles que não pararam as suas vidas, mas acham que retornar à sala de aula é um perigo.